E seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal que simplifica a internet automotiva para você aqui dentro do YouTube seguimos né de Chevrolet Cruze Midnight 2022 porém falando da Stellantis grupo que trabalha no desenvolvimento de um inédito SUV compacto para ficar abaixo do Jeep Renegade modelo que será revelado até o final deste ano e com lançamento previsto para 2023 bom e apesar de posicionado abaixo do Renegade o futuro SUV caso venha ao Brasil não vai disputar espaço com o Fiat Pulse isso porque ele será 100% elétrico e de acordo com Automotive News Europa o SUV em essa questão será fabricado lá na Polônia na mesma planta da Fiat já no mês de novembro de 2022 fora isso para alguns mercados ele terá versão a gasolina e posteriormente uma híbrida leve referente a sua nova plataforma será conhecida ECMP a mesma usada no Peugeot e 2008 chamado de projeto Jeep 516 o inédito SUV está sendo desenvolvido globalmente e a Stellantis pretende produzir 100 mil veículos por ano e aí será que vai dar boa aqui no Brasil comenta aqui embaixo a sua opinião Pois é e falando na Stellantis por aqui no Brasil a Peugeot anunciou a convocação para que os proprietários de todas as versões do 208 produzidos entre 30 de julho e 6 de agosto de 2021 entrem em contato com alguma concessionária da marca para agendar de forma gratuita a substituição da bomba de combustível do compacto exatamente um recall chamado que envolve 36 unidades do modelo na qual foi identificado uma falha lá na alimentação de combustível podendo desta forma ocasionar o desligamento do motor com o veículo em movimento aí é acidente na certa bom e segundo a Peugeot o tempo estimado do reparo é de apenas 30 minutos desde que agendado anteriormente para mais detalhes entrar em contato né com os canais de comunicação da marca no país e os interessados na linha R1 da EHB 20 terão que pagar mais caro pelo modelo a partir de já pois tanto o hatchback quanto o sedã sofreram aumentos em suas tabelas de preços aumentos que variam de 70 mil a 3.400 reais com isso agora são necessários 71.590 reais para levar um HB 20 1.0 Sense de acesso para sua casa preço que chega aos 106.090 reais do topo de linha Platinum Plus já no caso do sedã aqui na tabela começa em 79 mil 390 reais cobrados pelo Vision 1.0 com câmbio manual e alcança 109 mil 490 reais cobrados pelo Platinum topo de linha fora isso também rolou reajuste na tabela do Creta modelo lançado em agosto passado e que está mais caro pela quinta vez desde então aumentos que variam entre mil e 303 mil e 500 reais com isso o SUV agora parte de 116 mil 990 e alcança 163 mil 990 reais no entanto o maior aumento foi destinado a versão Action 1.6 né da geração antiga que pulou o lado e 102.990 para 106.490 reais E de olho na expansão em sua participação no mercado nacional a Kaoa Chery deve trazer boas novidades em seus modelos aqui no Brasil primeiramente né com o Tiggo 5X Pro previsto para ser lançado ainda neste mês de fevereiro mas o destaque mesmo deve ficar na expansão da linha com o inédito Tiggo 8 Pro modelo com produção nacional e que tudo leva a crer deverá ser o primeiro Kaoa Chery com propulsão híbrida plug-in pois é configuração que inclusive já foi até vista em testes de rodagem mais equipado do que o modelo Flex o futuro híbrido plug-in deverá custar na faixa dos 300 mil reais e sua missão né será de concorrer com o novo também futuro compas forma e este que minha segundo minha fonte custará em torno de trezentos e quarenta mil reais lá na China o Tiggo 8 Pro combina o motor 1.5 turbo de 156 cavalos a mais dois propulsores elétricos e o seu tempo do 0 a 100 km por hora é por volta de cinco segundos dito isso eu sigo de olho aqui qualquer novidade anuncio para vocês e voltamos a falar sobre o Jeep Renegade aqui no canal modelo que após ter vendido cinco mil unidades em apenas cinco horas acaba de bater 10 mil unidades vendidas em quatro dias de comercialização segundo o próprio comunicado da três telantes pois é desse total cerca de 35 porcento são das configurações com tração 4x4 um avanço de mais de 25 porcento se comparado ao último ano né quando as versões com tração nas quatro rodas representava apenas 10% do mix de vendas bom e dessa forma com essa prévia já dá para concluir que o modelo deve se manter entre os SUVs compactos mais vendidos do país neste ano de 2022 inclusive a nova versão S com teto solar que custa mais de 170 mil reais já tem fila de espera de mais de três meses neste primeiro lote tempo que pula para mais de quatro meses considerando o segundo lote obviamente que esse prazo está diretamente ligado à crise dos componentes que segue presente na indústria automotiva brasileira o lado bom é que as demais versões devem ser entregues até o último dia de março sendo 4.500 unidades entre fevereiro e março e as outras 2.500 entre março e abril é e a jipe não tá de brincadeira não porque em menos de uma semana o Renegade foi responsável pela empresa ter um faturamento preço equivalente a pelo menos 1,4 bilhão de reais E sem muitos alardes a Fiat fez uma discreta mudança no catálogo da picape Strada no Brasil na verdade são duas né a primeira é o fim da oferta da configuração com cabine dupla para versão Endurance e a segunda mudança é um um pouquinho mais polêmica visto que a marca não oferece mais os airbags laterais opcionais para a configuração freedom com cabine simples desse modo com as mudanças a partir de agora a picape conta com seis versões distintas de acabamento e apenas a Endurance vem equipada com antigo motor 1.4 Fire e oito válvulas de até 88 cavalos as demais né sempre trazem o 1.3 Firefly de até 107 cavalos e 13,7 quilograma força a metro de torque podendo estar associado ao câmbio manual de cinco marchas ou a transmissão automática CVT em termos de valores são necessários pelo menos 90 mil 990 reais cobrados pela Endurance Cabine Plus 1.4 preço que chega aos 116 mil 990 da rente 1.3 CVT topo de linha E a Ford finalmente apresenta de forma oficial a picape Maverick no Brasil modelo que chega importado do México a fim de ocupar um nicho entre a Fiat Toro e as picapes médias bom como já era do nosso conhecimento né a Ford Maverick será vendida em versão única a Lariat topo de linha dotada do pacote off-road fx4 seu preço 239 mil 990 reais projeto global de acordo com a própria Ford a Maverick que também contou com o time de engenharia brasileira em seu desenvolvimento principalmente quanto a sua suspensão e apesar das comparações com a Fiat Toro a Ford trouxe a Maverick para ficar um degrau geral acima das picapes intermediárias e um abaixo das médias com isso ela mede 5 metros e 7 de comprimento 1 e 84 de largura 1 e 73 de altura e tem 3 metros e 7 de entre-eixos construída na mesma base C2 do Bronco Sport a Maverick não é tão voltada assim ao mundo off-road como o seu irmão porém ela tem sim uma boa desenvoltura na terra já a sua capacidade de carga de 617 kg ou 943 litros enquanto a sua capacidade de reboque é de 499 kg em termos mecânicos o conjunto é sempre formado pelo motor 2.0 EcoBoost de 253 cavalos e 38,7 kgfm de torque sempre associado ao câmbio automático de oito velocidades com sistema de tração integral AWD essa receita garante a picape uma ótima aceleração do 0 a 100 km por hora em apenas 7.2 segundos enquanto a sua velocidade final fica nos 175 km por hora quanto ao seu consumo os dados oficiais do Inmetro garantem 8,8 km por litro na cidade e 11.1 na estrada a picape também conta com cinco modos de condução são eles normal reboque areia escorregadio e lama já na lista de equipamentos de série estão o ar-condicionado automático de duas zonas partida sem chave abertura das portas com código freio de estacionamento eletrônico auto-road central multimídia com tela de 8 polegadas quadro de instrumentos digital de 6,5 polegadas controle de cruzeiro e start-stop entre os itens de segurança picape traz sete airbags frenagem autônoma de emergência com detector de pedestres e ciclistas controle de descida de tração e estabilidade farol auto automático monitoramento da pressão dos pneus entre vários outros agora é com você curtiu a picape Ford Maverick e o seu preço né ou você achou que ficou meio salgado fora isso você acha que acabou o reinado da Fiat Toro mesmo que não seja do mesmo segmento diretamente fala aí que eu quero saber a sua opinião E aí curtiu então deixa o seu like aqui embaixo esmaga o dedão faz o que você quiser mas não sai desse vídeo é claro sem deixar o seu preço gostei lembrando também que se você ainda não for inscrito aqui do canal se inscreva para ficar sempre atento as novidades que vive surgindo mundo afora de quebra me siga lá no Instagram é que eu vivo postar umas coisas bem legais sobre o mundo automotivo inclusive sobre este Chevrolet Cruze Midnight 2022 agora ficou esses outros vídeos clicáveis aí do finalzinho e nos vemos em breve para mais um vídeo aqui no canal valeu galera um grande abraço uma ótima quarta-feira aí para todo mundo ótimo resto de semana e até a próxima E aí